Ambas famílias que estão aqui Dona Márcia, seu de mundo Dona Dilma, seu Vilmar Vocês tem que ser muito, muito gratos Por terem feito dois filhos Tão incríveis, tão competentes Tão amorosos Vocês deram toda a base pra eles dois Serem o que eles são hoje Isso é muito, muito legal de ver Eu convivo muito com a Nadinha e eu vejo isso muito forte nela Então assim, é um trabalho incrível Ver vocês construírem dois seres humanos Tão abençoados e tão prontos Pra encarar todos esses desafios da vida Eu tenho certeza que Pra Nadinha E eu posso falar porque eu acompanhei bastante Não existe gratidão suficiente Quando a família do Fábio Te acolheu aqui em São Paulo, né? Você vinha lá na penha Desculpa E você foi acolhida por uma nova família Você foi recebida de braços abertos por eles, né? E você tá aqui hoje Oficializando a união com o Fá Entrando oficialmente pra família Sendo parte disso E é muito legal ver a união entre vocês Mesmo distante Vocês estão todos muito juntos Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Você se lembra de quando estávamos na faculdade, no início de namoro, aquela dificuldade toda e você me dizia Você não conhece meu pai, ele é muito grave, ele não vai aprovar o nosso namoro, ele é super protetor Já tivemos dois oceanos nos separando em vários cenários, né? Capão da Canoa, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio de Janeiro, China, França e Espanha Um pouquinho de ponte aérea Rio-São Paulo e agora um pouquinho de São Paulo e Macaé Quero continuar fazendo novas viagens pelo mundo com você Apreciar sua comidinha maravilhosa e construir coisas maravilhosas junto a você Porque eu sempre soube que as minhas intenções eram de te fazer a pessoa mais feliz do mundo E eu tenho certeza que é isso que seu pai sempre sonhou pra você Como diria o poeta, atrás de uma grande mulher sempre existe um grande homem E hoje eu me caso com esse grande homem O que eu quero que você leve de hoje é que as minhas únicas intenções são de te fazer feliz De te dar todo o carinho do mundo, compartilhar os momentos alegres e os tristes também Fazer muitas viagens e por fim encarar os obstáculos que teremos juntos Agradeço muito a Deus por Ele ter te colocado no meu caminho Eu te amo muito, meu amor, hoje, sempre e por toda a eternidade Amor, meu grande amor Você é o meu oposto E por isso juntos somos tão fortes E é por isso, meu amor, que eu te amo tanto e quero passar o resto da vida com você E é tempo E não é só Principalmente o meu voto, mas eu tenho certeza que é o voto de todos aqui presentes É uma frase bem forte, mas continue sendo quem são Acreditem sempre no amor que construíram até aqui Se apoiem da mesma forma que se apoiaram ao longo desses 10 anos E o resultado será melhor ainda Melhor ainda Após casados Parabéns casados E aí Amém. Amém. Seus amigos, familiares, com muito orgulho e alegria, os declaramos marido e mulher. Pode beijar a noiva! Amém.